Em todos os anos, o seu festival infantil é integrado na Friseira Cultural de São Valéria em Festa. É membro efetivo da formação do folclore português. Minhas senhores, meus senhores, convosco a escola do folclore do mais típico de São Valéria em Festa. Há um monte, um lugar sagrado da pequenada de outrora, e as crianças hoje não têm o colégio venciar. Havia perigos, exceptos, mas também amassadas brincadeiras. Era aos filhos dos abradores que havia a tarefa de levar o gado para o monte, e durante o percurso que o estadunidense era um diálogo de jeito que voava combinando o encontro. A tábua era a dimensão. Algumas dias em volta e em bosta, o boi, para melhor escorregar, desciam ao monte, como se estava tal, e os ilibriava, entre quedas e risos. Passavam o tempo que os manteria ali na quarta do gado. Era então assim um pouco dessa combinação. A CIDADE NO BRASI Pelo menos prontos dos olhos, alebo-cho! Pelo menos prontos das marchas, prontos das marchas, alebo-cho! Pelo menos prontos da prontos dos olhos, alebo-cho! Oh oh oh, alevo a tabla Oh oh oh, alevo a tabla Oh oh oh, bem boninho da reina Oh oh oh, bem boninho da reina Oh oh, alevo a Oh oh, aye oh, alevo a tabla Oh oh, alevo a tabla Oh, alevo a tabla Ah... Olav a tabla Zalo Oh oh, alevo a tabla Zalo VR Activ4 Vamos lá. 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 Vamos lá.